Alô, ouvintes Band News FM, mais um The News são neles pra falar dessa estreia do São Paulo na Copa do Brasil contra o Campinense, um jogo que o São Paulo teve dificuldades, obviamente, essa primeira fase de Copa do Brasil sempre é muito complicado, sempre é muito difícil. O São Paulo, desde os 5, 6, 7 minutos ali do primeiro tempo, quando passou ali a controlar um pouquinho mais o jogo, tomar conta das ações, criou ali as melhores oportunidades. O Mauro Iguatu, goleiro do Campinense, foi o personagem aí da partida, fazendo boas defesas. O São Paulo, mais uma vez, assim como foi já num passado não tão distante assim, no jogo pelo Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, onde a Inter de Limeira fechou a casinha. São Paulo, com 60 cruzamentos pra área, não conseguiu assustar o goleiro Rafael Pim, que era o goleiro da Inter de Limeira naquela ocasião. O jogo foi muito parecido. O jogo contra o Campinense pela Copa do Brasil. São Paulo teve aposta de bola, tomou conta das ações do jogo, criou possibilidades de gol. O Mauro fez realmente boas defesas, dentre elas, uma excelente defesa com o braço esquerdo, numa finalização do Alisson dentro da área. O Alisson, que, na minha opinião, no primeiro tempo, foi o jogador que tentou fazer algo diferente. Eu tenho falado constantemente ao longo das minhas colunas e também nos jogos que eu trabalhei em relação ao São Paulo. São Paulo tá tendo dificuldade quando enfrenta times mais fechados, que exploram contra-ataques. São Paulo tem volume de jogo, tem a finalização à meia distância, mas falta mais. Falta esse jogador do mano a mano, jogador que quebra a linha de defesa com drible pra abrir o espaço pra finalização. São Paulo precisa monitorar a gestão do São Paulo, precisa monitorar o mercado e tentar trazer esse jogador que o Rogério Ceni tem pedido. Lá, no final do ano, o Rogério Ceni pediu o Romarinho, que o dirigiu lá no Fortaleza, mas não aconteceu essa contratação. E o São Paulo tem ali o Marquinhos, que é um jovem jogador, que tem esse estilo de jogo. O próprio Patrick, que vai ser muito útil na questão técnica e tática da equipe do São Paulo. Mas o certo é que o São Paulo fez um bom jogo, teve volume de jogo, qualidade técnica, mas faltou abrir o marcador. Os olhos do torcedor, aos olhos do torcedor, vai ser aquela conversa, né? Poxa, o São Paulo empatou contra o Campinense na Copa do Brasil. A gente vai ganhar de quem se não consegue vencer o Campinense? Ouvintes Band News FM, esse foi mais um The News Soneles. Valeu, aquele abraço. A gente vai ganhar de quem se não consegue vencer o Campinense.